Manchinhas nas unhas, quem nunca teve? Essas manchinhas brancas são conhecidas popularmente como manchinhas daquela pessoa que vai receber um presente. Mas na verdade não tem nada a ver com isso. As manchinhas brancas geralmente são sinais de carências nutricionais. E as deficiências mais comuns que causam essas manchinhas são as deficiências de selênio, de zinco e também de ferro. Então, para não ficar com manchinhas nas unhas, consuma castanha do Pará, que é a principal fonte de selênio no mundo inteiro. E é conhecida fora do Brasil como castanha do Brasil ou Brazil Nut. Consuma boas fontes de ferro, seja ferro de origem animal, seja ferro de fontes vegetais, como aquela presente nos vegetais folhosos, verdes, escuros. Consuma também vitamina C para auxiliar nessa absorção desse ferro de origem vegetal. E não esqueça das boas fontes de zinco, que está presente também em castanhas, em sementes, como semente de girassol. E está presente também nos frutos do mar. É claro que os alimentos, eles atuam muito para que a gente não fique com carências nutricionais. Agora, se você já desenvolveu uma deficiência, é muito importante que você marque uma consulta com um nutricionista para fazer a suplementação adequada e acabar logo com isso. Porque senão você vai ficar com o estresse oxidativo aumentado, ou seja, uma alta produção de radicais livres, que faz você envelhecer de forma mais acelerada, vai ficar muito cansado. Isso também prejudica a sua capacidade de aprendizado, de foco, de atenção. E, fora isso, a sua imunidade pode ficar muito prejudicada por conta da carência de zinco. Isso não é nada bom em tempos de pandemia. E, fora isso, a sua imunidade pode ficar muito cansado. E, fora isso, a sua imunidade pode ficar muito cansado. E, fora isso, a sua imunidade pode ficar muito cansado.